A Morte A Morte Teu sangue pintou reclama outra morte igual Só olho por olho e dente por dente vai A lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te abraçou Aqui te afirmamos dente por dentro assim Que um dia virá melhor que irá por fim Na curva da estrada há covas feitas no chão E em todas florirão rosas do mar a sã A Morte A dupla sobre a calçada cai E o frio descende do peito aberto o sal O vento que dá nas canas do canaial